Nós vamos falar sobre os secretários municipais, atenção você que está em casa, que vão se candidatar a uma vaga na Câmara Municipal de Terezina. Como é que está essa movimentação, Ezequiel? E quem de fato, porque lá atrás uns dizem, ah, você termina não sendo, aqueles que dizem que não vão ser, terminam sendo, como é que está esse balanço? Vamos lá, Douglas, mais uma vez, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham, exatamente, Douglas, pelo menos 15 secretários do prefeito, doutor Pessoa, da atual gestão, a qual administra a Prefeitura de Terezina, deverão deixar os seus cargos, para que possam, claro, colocar o seu nome à disposição do eleitorado terezinense, e claro, possam concorrer a uma das 29 cadeiras da Câmara Municipal de Terezina. Sobre esse assunto, Douglas, nós fizemos então um levantamento, para saber quem são esses secretários, quem serão também essas pessoas que irão tomar, e ao lugar, no caso, assumir o lugar destas pessoas em si, mas primeiramente, Douglas, nós vamos aqui conferir, né, no caso, como é que vão ser, porque assim, Douglas, há várias siglas, no caso, né, que estão apoiando a Prefeitura de Terezina, a claro, prefeito doutor Pessoa, a sua reeleição, a gente pode citar aqui alguns, que como é o caso do PRD, como o próprio PL, como o próprio Avante, o Democracia Cristã, há outras informações ali de bastidores que informam que até mesmo o AGI poderia apoiar a Prefeitura de Terezina, mas isso não é fato confirmado e também não é sacramentado ali nos bastidores, né, Douglas? Mas até o presente momento, há informação de pelo menos que quatro siglas vão sim se unir à Prefeitura de Terezina, continuar no caso, né, essa viabilidade política do prefeito atualmente, né, para que possa, claro, disputar essa reeleição no próximo pleito eleitoral que vai acontecer em outubro, Douglas. Mas, sobre falando os secretários, né, a gente tem as informações de que pelo menos 15 nomes, né, vão ter que se descompartibilizar, né, deixar essas parças municipais para que, claro, né, não possam sofrer nenhum tipo de sanção do Tribunal Regional Eleitoral, TRE, e, claro, possam trabalhar de forma a viabilizar as suas pré-candidaturas aqui em Terezina. Vamos, então, Douglas, acompanhar uma cartela que nós preparamos, né, falando, então, quem são esses nomes que estarão, né, de malas prontas a deixar as pastas municipais já a partir da próxima sexta-feira, Douglas. Sexta-feira, dia 5 de abril, que é o último dia, né, para que aconteça essa descompartibilização e, claro, né, eles possam se filiar às siglas partidárias e colocar o seu nome à disposição. Vamos lá, Douglas. A gente tem o primeiro nome, que é Roncali Filho, que é superintendente da Saad Centro. Também temos o nome de Juca Alves, né, que é outro nome também do secretariado do prefeito, doutor Pessoa. Ele, então, que atualmente está na Saad Sul, né, a Saad Sul, colocando o seu nome à disposição. Também temos Gustavo Gaioso Douglas. Hoje ele estava na Câmara Municipal de Terezina, conversamos ali nos bastidores. Ele não quis dar muitos detalhes, mas ele nos disse que vai continuar na base do prefeito doutor Pessoa, mas ele não deu detalhes sobre como é que vai ser o futuro partidário dele, se será no Partido Liberal o PL ou se será no PRD. Temos aqui também, Douglas, pode voltar a cartela, por favor. Temos também o nome de James Guerra, né, que está atualmente na Sendu. E também temos Carla Bege, que também é um nome que colocou o seu nome à disposição em 2020. É irmã do secretário da CEMEL, Renato Bege. Ainda não temos informações se ela vai seguir os mesmos passos do irmão no PRD ou se vai também para algum dos outros partidos da base do prefeito doutor Pessoa. E temos, claro, né, Renato Bege, que já se filiou ao PRD. Também vai sair da Secretaria de Esportes, a CEMEL. Temos Neto do Angelim também, que está na Fundação Municipal de Cultura, Monsenhor Chaves, né, ele também vai deixar a Prefeitura de Teresina para que, claro, possa colocar seu nome à disposição. Temos também Valdemir Virgino, que também sairá da parte da Juventude Municipal. Alain Cavalcante, que atualmente está na CEMCASP, é um dos ali que defendem a atual gestão do prefeito doutor Pessoa e também será um reforço ali para esse PRD, né, o PRD que nasce já grande com pelo menos oito, perdão, sete vereadores de mandato a disputar a Câmara Municipal de Teresina. Também temos Reinaldo Chimenez ou Ana Célia Douglas. Por que esses dois nomes? Porque ainda não temos as informações precisas de qual dos dois vai sair, né, da CEMEC, que é a Secretaria Municipal de Educação de Teresina, para que possa colocar também esse nome à disposição. Atualmente, Reinaldo Chimenez, ele está na CEMEC, né, assumindo esse papel. E esses são os nomes, né, Douglas, que temos atualmente, né, que vão deixar, descompartibilizar para que, claro, né, Douglas, possam ali colocar o nome à disposição. São nomes de expressividade. Também temos outros nomes. Olha, Luiz André, que atualmente está na... Não, essa A de Centro, Luiz André, ele está na pasta do meio ambiente, né, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a CEMAN. Também temos Paulo Roberto da Iluminação, que está na SDR. Sérgio Bandeiras, que é secretário executivo de comunicação, assumiu também a pasta recentemente, agora nesse ano, de 2024. Também vai ser um desses que vai deixar o ao secretariado municipal Michel Saldanha, Douglas, ao qual a gente já vem conversando aqui sobre o nome dele, né, que ele é o presidente do Avante e vai também colocar esse nome à disposição. Também está calcificando o nome do prefeito, doutor Pessoa, para que, claro, possa se... é... possa se filiar ao Avante. Mas as informações, doutor, que a gente vai trazer também daqui a pouco, que o prefeito doutor Pessoa já estaria aí de malas prontas, não para o Avante, mas para outro partido, que a gente também vai trazer daqui a pouco mais detalhes. E também temos Carpegiani, né, que também sairia da pasta da juventude em si, para que possa, claro, né, Douglas, ter esses nomes da base do prefeito doutor Pessoa, né, esses 29 nomes que possam aí viabilizar, né, possam viabilizar seus nomes à disputa proporcional aqui em Teresina, Douglas. Então, são nomes de expressividade, que como a gente já apontou aqui, são pelo menos 15 nomes que deixarão esse secretariado até a próxima sexta-feira, dia 5, e, claro, né, possam aí, é... colocar seu nome à disposição do eleitorado Terezinense. Mas as informações, Douglas, que também outras pessoas poderiam deixar, é... o secretariado municipal do prefeito doutor Pessoa, haja claro, porque o partido, o Avante, Douglas, e também outros partidos ainda não fecharam, estavam fechados às suas bases, né, às suas chapas proporcionais. E poderia acontecer até mesmo outros nomes desse secretariado que poderiam deixar a Prefeitura Municipal de Teresina, né, essas pastas municipais, para que, claro, possam somar forças importantes ao prefeito doutor Pessoa que vai tentar a sua reeleição, Douglas. Obrigado, Ezequiel. Daqui a pouco você volta. Vamos... vamos tentar entender melhor esse contexto aí da mudança, porque é o seguinte, aí você tem a abertura de vagas, boa parte dessas pessoas que vai sair das pastas deve indicar substitutos ou substitutas. Outras vagas serão preenchidas com novos apoiadores, aumentando espaço também de quem já está apoiando o prefeito. o PRD, o presidente municipal do PRD, o vereador Marquinhos Costa, disse aqui que o PRD quer mais espaço com toda razão, vai sair de lá com sete vereadores. Essa semana, até o final da semana, quando fecha a janela partidária, vai sair com seis vereadores, sete vereadores. Sai um dos partidos, um dos maiores partidos da Câmara, tem que ter um espaço maior. Vamos lá. Olha só. Roncalli Filho, nome competitivo. Nome competitivo. Teve um bom desempenho na pasta, na SAD Centro, o Roncalli Filho, Roncalinho. Juca Alves, SAD Sul também é um nome competitivo. Ex-aliado de João Valencar, agora que vai pleitear uma vaga na Câmara Municipal na base do doutor Pessoa. Gustavo Gaioso, SAD Leste também, já foi vereador, é um nome competitivo que vai concorrer. James Guerra, Sendu também é um nome competitivo. Tirou quase cinco mil votos na última eleição, por questão de legenda, não conseguiu uma vaga. Aqui, o nome tá errado, é Carla BG, no lugar desse B aqui é um G, mas enfim. Carla BG, aí tem aquela polêmica, meu primo, entre Carla BG e Renato BG. São irmãos, vamos disputar vagas. A jornalista Carla BG, a secretária, segue firme com a sua pré-candidatura. Vamos ver como esse impasse na família BG vai se resolver. Aqui, Renato BG, da SEMEL, vereador de mandato, vai buscar a reeleição pelo PRD. Neto Angelim, Fundação Cultural Monsenhor Chaves, vereador, buscar a reeleição. Valdemir Virginia também. Alain Cavalcante, SEMCASP, um nome muito forte, porque desenvolveu esse trabalho na SEMCASP, que é uma pasta que tem uma capilaridade muito grande, atua em diversas áreas. Então, são áreas sociais, de benefícios. Então, o Alain Cavalcante é o nome, teve aquela polêmica, você lembra, nós tratamos aqui, uma certa ciumeira do secretário da SEMCASP, vai pleitear uma vaga na Câmara Municipal. Aqui, Reinaldo Ximenez ou Ana Célia, SEMEC, nota o S lá, o E, aliás. Também, aí a próxima cartela, vamos lá, a próxima tela. Luiz André, vereador, vai buscar a reeleição, era do meio ambiente, não é site centro, não, o Luiz André é do meio ambiente, secretário do meio ambiente. Paulo Roberto da Iluminação, nome forte também, já foi vereador na gestão Mano Ferre, vai buscar a eleição, agora vai buscar a eleição, é candidato, um nome muito forte em Terezina. Sérgio Bandeira, que é da Secretaria de Comunicação, também é um nome forte, principalmente na região do Disseu, meu primo, o grande Disseu. Sérgio Bandeira, jornalista, um nome muito forte também. Michel Saldanha, secretário de governo, ocupou outros cargos, presidente do Avante, também entra na disputa. E o Carpegiani também nessa disputa. Olha, são nomes, porque às vezes você coloca dois, três, quatro, cinco, do primeiro escalão, fortes, quase todos, você viu aí, quase todos são extremamente competitivos. Vou até afastar um pouco aqui para você que está em casa acompanhar. São nomes extremamente competitivos. Então, a base de do prefeito, a expectativa é que a base do prefeito, doutor Pessoa, a disputa pelas vagas na Câmara Municipal, seja muito acirrada. Volta lá para o primeiro, Diopo. Primeiro, só para a gente passar de novo. Roncalli Filho, Juca Alves, Gustavo Gaioso, James Guerra, Carla Begé, cinco. A próxima tela? Tem mais cinco, né? Dez. E a última tela? Mais cinco, quinze nomes do primeiro escalão do prefeito doutor Pessoa.